Gostaram? Como que foi? Você mandou o zumbi me buscar cara Ele vai morder o pv Ele vai te morder pv Sai pv Olha o pv Sai Sai zumbi Gente, não Por que que eu fui perguntar? Não, para de falar o que que vocês acharam Para Olha o pv Olha o pv Não virei porra nenhuma Eu não virei zumbi não Tem um cara aqui Sai Sai Vem cá Eu vou pular do carro Eu vou pular do carro Para O pv é muito imersivo Que isso